Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. O timão eu tô matando, tubo pra cima é você. Você tá gritando, eu te imagino, você não manda bem. Olha lá, ei, capitaca, paga de pava, é pita zen, 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 zen. Você tá ligado, ele não arrumaram pra ter no freestyle e agora você não atira. Sai daqui, magrão, caralho, você não vale nem a vareta do pipa. Eu tô ligado, 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 eu tô ligado. Você acha que a vida é um trap, cuzão, o rap não é viagem. Eu tenho que comer arroz com feijão pra fazer as rima, meia boca, toma assustagem. Pra você chegar na cabeça do tempo, saber aonde que nós já pensou. Os seus trap, suas rimas, suas leves, é infirmeza, mano, o que você conquistou. Sai da hora legal, socorre, tô aí pra ver mais um pavela acendendo. Só que agora eu vim pagar seu brilho, que você acha que só tem você aqui mesmo. Fica tranquilo, eu não tô nem indo, vim pra respeitar. Eu vim pra trombar na batalha, amassar sua placa e mostrar que aqui nunca foi seu lugar. Você acha que é tudo isso, mas volta não rir. Ela me manda, parceira, porque eu vim passa por cima. Não é que eu tá, esqueça as ideias que você acha que é de pedreasta. Vai fazer em cima do jeito, da minha forma, ela não se arrasta. Fala do prato que ele é um puma, ou que eu sou o timão. Raku não batata, porque ela tá dominando a selva, você não leu. Eu não sou de grito, sou de preocupação. O que eu fiz, mano, o flow também me falta. Mas não faltam as palavras levadas pra mostrar pra você que não adianta nada. Você achar que é o cara, eu amassar sua placa. Tá chegando de uma forma diferente, eu sou cristalheiro. É primeira vez que o terceiro ultrapassa o segundo e vira o primeiro. Fala, 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 acelerando, corre, pé, maluca. Não sou de que vingarista, pegue o ponto, porque se buscar eu te pego na curva. Cara, sabe que é bom demais, agora mesmo você se fodeu. É o gabula que é do colisão. Pista tá jumbendo, troca seu pneu. E esse aqui, esse é o bagulho onde nós fazemos um hip hop. Não nessa corrida, sem essa campanha. Vai ficar tranquilo que é um beat stop. Nós tamo montando e que acabou. Não adianta nem trapacear. Pra mim ganhar é só mandar os versos que eu mesmo tenho. Nem tem que ultrapassar. Você é suado, cansado e fudido. Fica olhando com o olhar de perdido. É agora que você já vai ver que você se fodeu porque trombou comigo. Caramba! Quente como fogo, frio como gelo. Mas eu não entendo, meu mano, eu hei de zelo. Mas eu tá maluca, eu vou dar conta na curva. E for cena, é na curva que mora seu pesadelo. Mas você se fodeu, que eu não tenho medo de ameaça. Eu que tô na pista, até o dia que vingarista. Pra você vingar só se você quiser tua passa. Caramba! Eu tô suave, vou continuar nesse grave. O ataque, no som, tô tudo bem. Vou acender nessa luz. Nem preciso de neon, infelizmente você vai perder. Porque agora é disco de vinil. Se é um problema na curva, eu sou Ayrton Senna. Virei lenda no Brasil. Aliás, você não entendeu. Você falou pra trocar meu pneu. Cadeador, causa sua dor. Essa lança veio do Coliseu. Realmente eu vou trocar meu pneu. Porque eu vi que a pista tá salgada. Mas sua postura não é antiaderente. Então tá molhada e você derrapada. E aí 3, 2, 1 Rima! Então Solta que prova de novo que eu faço o cristalinho em qualquer lugar do sequela. Fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder na capela. O que vai fazer? Vem violão. Vamos, cê sabe, cê tá nos meus pés. Você não vai no YouTube, não viu o gelhado com esse dia 10? Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curte, tinha... Foda-se, leque. Quero saber de mais nada porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando tira a sua vida, se escutam boomback. Quando da minha vida eu escutei boomback, meu mano. Agora a cara se liga. Sabe o quanto foi? Escutem boomback. Quando o mano pra fomar minha vida. Não, 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 não. Só porque agora eu tô putz. Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um putz. É. Aí se você continuar assim, instruindo eles a achar que uma mulher tem gindra. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. Deixa eu ver que a gente não sobrou. O Brasil vai tá pagando o refrão. E hoje ela acabou, mas só porque foi grebe, não foi com o pé. Lezado o maquão. Mano, agora você fica nisso. É só os gringos que pagam a marca. O brasileiro vai morrer fudido. Porra! Cala tua boca, aliado Porque pra da Louis Vuitton Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Afeitar de batalha e a piracha o sábado Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai Tem as roupas e o drip pro seu é o bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o clipe, o dinheiro no voto Um preto bicho sentido Fica pra sempre, mas é mano agora Percebe que você sei qual O divete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Espanca a moda e espanca o MC arrumadinho Aê, fica tranquilo Pega o seu kit, manda ele de volta Lá para a Farfetch Fala que tá caro, que não adiantou Isso não ganhou em uma batalha de rap Para, por favor Para, por enquanto aqui cê parou E aí, macrão com casaputa vem Ah, tá se achando o pico O cara não tem 15 quilos Então se bater um 20, certeza cê não fica É, mamão! É, eu te Officer, tem te mandar um improvisado Você vem acelerada, só porque você é à toda emoção Na dar uma dean que você vai Pegar no schaffen o dono Que eu acabo no bambuho agora Sabe que cê tá pagando o meu bambuho agora Tipo do mal Eu acabo com você A 팔cão pelo tio Leila É lá que vai ganhar no tio Leila Você tá falando muito, por isso que agora você vai fazer É, parceiro, esse que é o fim Join em você o melhor patinho entre os MC E você tá ligando, mano, que agora eu vou ter quem mata Até porque, mano, pode ter certeza que a sua pupila vai dilatar Pode ter certeza, mano, que agora eu tô voltando pra tirar Eu passo nesse, você bate nesse Um pato vai comer e você encerrar Eu vou deixar que você pega a visão que agora me intriga Quem nesse momento eu longo, coligo Mó satisfação, matar o meu amigo Sendo que agora é a rima de censura Sei que é o speed flow logo pro filho Mas logo do rapadura Essa foi sua rima toda Lá fora nós é amigo, aqui dentro inimigo Quero que se foda Meu parceiro, sua rima não é bem-vinda É mó fácil ganhar do madrão Então, cuzão, por que não ganha ainda? Eu quero que deixe a minha gente com essa situação Sabe que agora eu não fui para o Jalilinho Porque você sabe ser, meu amigo Não conseguiu ganhar do magrão Relaxa, pô, aprende comigo Ué, eu não me atacou E fala que eu ganhei a garraína do Tlala Viu que quando eu rimei meu parceiro Só foi o Bala Você falou que era filho do rapadura Só que não brisa, eu sou singelo Na verdade não é rapadura Tô de gel de rapo e fica só farelo Não fica só no farelo sem estresse Essa tua rima até me lembrou da FMS Eu tô desempregado Puta palhaçada Lá eu amassei tua lata e te deixei desempregada Falando de rapadura Quem já ouviu que o Nordeste te veste? Para Porque o bagulho é bem louco O Nordeste te veste, pira, tu sai Só que parceiro, você sabe que agora Ela vem mandando um desenvolvimento Chega uma vez, eu ganhei uma também E agora mata sua cara mais pra dentro Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, você é feio ou não flaca Essas ideias agora a noite pega e não flaca Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaça Vamos modar mais as rimas Eles querem curtir o clima Mas sabe fazer o show Negão se move pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro A vida não tem por cento Eu sou pra mais que você tem Se você quer ter por cento Então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado doce Muito mais que você Tira a ideia A luz da praia que eu tá A liga do que dá a bala Agora você sabe, meu mano Eu vou te exterminar Você sabe, meu mano Que eu acabo com o dinheiro Então vem, bota o queijo pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu quinto, que ele é o chulala Mas diga seu tudo, meu mano Nós não vai parar Se tem a queda da bola A cara da estuda Tá pela sua cara Eu vou avumpir na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro que não Você tem que andar no chão Mas foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos Você só foi o José Você tem que andar no chão 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 Se você pulou Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou um trem Então deita no chão Pra ver se você acertou Eu vou te lançar o seu bem Uma balanda mandou o treinado Meu parceiro Que você é uma fraude Eu não vou te dar o brasileiro primeiro Senão defende o seu round Mano, para de meter o louco Você não ganhou Porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rir Mas se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Você é você a bela Do seu teatro Eu faço verso O bagulho é raro Você tem que andar no chão Pra mandar rima Mas você tá ligado Que eu acabo Fute o gol Agora eu já te pula Fio no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar o tanto Só o seu esforço Mas você sabe meu mano Que você é um esforço Que é um fígado Pelo meu mano Sabe que não tá apanhado Vai torcer meu pescoço Eu tô perdendo Para ele rotando Rimas em três Se é isso né man Sem pensar muito Eu não preciso disso Eu só rimo no intuito Esse é meu compromisso Hoje a noite tá festeira Eu vou girar o teu pescoço Pra combinar com a terceira Da hora Que rima zoada Pra combinar com a minha terceira Meu parceiro Só precisa da minha cara Ela é rara O componente da hora Você não é notório Você não fica bonito Nem se usar mil acessórios É Mas tá tranquilo Essa aqui é disciplina Eu não quis ser bonito Venci bonito na rima Você vai entender Tamo aqui na saquinha Na sessão Pra combinar com a sua cara Eu apresento a mão Nada a ver meu parceiro Você é mozé ruela Gosta de brincar cascou No cabelo Pintou de aquarela Você tá tirando Você tá zoado Nem pintou tudo Pintou de vermelho E no lado Ficou mofado Você não bate Não pinte o topado Você é mape net Cada um Cuida do seu bet Você não vai entender Você é o mané Antigamente me zoava Hoje eu deixo Como eu quiser Da hora legal É isso mesmo Que você tem que fazer Até porque Ninguém vai ficar feio Nem bonito por você Da hora Sua autoestima Na sua rima Você vai debater Eu não quero saber Eu sou minha terceira E mando você se fuder Eu também mando Eu também mando você se fuder Porque essa daqui Sabe que você não vai se esquecer Falando meu cabelo Foda é mente Ele tá vermelho Combina com a cara do potente Não Ele tava pra combinar com o saldo Mas aí eu mudei minha vida Subi na vida Ficou salto Mas aí Eles tão gravando Minhas rimas como um salmo Um barulho depois que eu dou um salmo E todos eles foram salvos Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a você de coração Que está sempre apanhando o vídeo Está sempre de verdade Apanhando o canal Se inscrevendo Ativando o sininho Deixando o like E também Deixando nos comentários Sugestões De temas que você gosta Qual o seu MC favorito Aquele round histórico Aquele bate e volta Que pegou fogo E todo mundo gostou De verdade Então Não se esqueça Rapaziada Qual o estilo de tema Que você gosta muito De assistir aqui no canal Rimasulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Todos os dias Irei trazer vídeos novos Aqui para vocês Espero que entendam A regra nova do Youtube Rapaziada Tamo junto de verdade Tamo junto É nóis Rimasulo HD Aqui rumo aos 600 mil inscritos É nóis Falou